Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Olha, um momento muito legal, muito importante, que a gente faz questão absoluta. Isso nos toca e a gente pretende tocar a vocês. Esta moça que está aqui, essa menina que é de 25 anos, foi para o Quênia e lá descobriu uma comunidade de refugiados. Ligou para o pai, que tem uma empresa muito legal, artesã aqui, Criciúma, e pediu para o pai, a gente precisa fazer alguma coisa para essa gente aqui. Ela criou um site e esse site está ajudando as crianças e as pessoas dadas aos refugiados, porque com 15 reais se alimenta uma criança no Quênia, 15 reais por mês. E ela fez um trabalho baseado nos tecidos maçais, não é isso? Isso. Eu morei dentro da comunidade no Quênia por três meses, numa favela, e ali eu descobri essa escola que estava para fechar, que são de crianças refugiadas do Congo. Então, no primeiro momento, eu fiz um financiamento coletivo na internet e aí a gente conseguiu reestruturar a escola e pagar os salários, a escola continuou funcionando. Só que eu não queria que isso fosse só algo passageiro, então eu continuei, isso acabou virando um projeto. E aí a gente fez essa parceria com a artesã e hoje a gente faz os produtos com as mantas da comunidade Maçai, que são uma tribo proveniente do Quênia mesmo. Daí eu fui lá, vi como eles viviam e tudo, e comprei essas mantas e a gente está aplicando nos móveis. Nos tecidos dos móveis. É, os tecidos são de lá mesmo, deles mesmos. E aí cada venda, por exemplo, uma venda dessa poltrona maior, ela alimenta cinco crianças em um mês. Então uma participação da venda vocês... Vai para a escola, isso. E aí a gente tem a página no Facebook, todo mundo que quiser colaborar pode entrar lá e entrar em contato comigo. Como é que é o site para as pessoas? É facebook.com.br escola cabiria, com K. K-A-B-I-R-I-A. Essas imagens que vocês estão vendo aí, é uma imagem que ela coletou lá no Quênia, nessa comunidade, e ela ajuda até hoje esse trabalho. Essa menina tem 25 anos, uma iniciativa pessoal. São 120 crianças, 7 professoras e uma cozinheira. E aí a gente tem que pagar o salário e a comida, alimentar isso todo dia, porque às vezes é o único alimento que eles têm no dia todo, é na escola. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade também. Você é uma belezinha. É, obrigada. A AcriMet usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa. A AcriMet tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a AcriMet é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa, e oferece o material escolar mais premiado do mercado. AcriMet. Criatividade a serviço da organização. De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte. O mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina.